Música Queria a largura da visão, fiquei cega por ti Podia ter sido afeição, não fiquei por aí Senti-me acordar no outro mundo, estou leve, aquilo que eu era agora é fundo Sinto a calma, sinto a culpa do que mudou, não levo essa bagagem quando eu sumo Olha a falta que ela afasta, estou completa sem metade Pois se eu tenho já veio tarde, aproveito mais um bocado O tempo que eu perdi, não voltou para mim Então não dou um tempo, parto para sempre, sigo sem ti Sumi, não quis ficar para ver o nosso fim Sumi, não quis ficar para ver o nosso fim Eu encontrei-me quando, não quis mais saber por onde vais Basta, queria voltar aqui mas não há mais Vou, esquecer o teu nome enquanto sais Não és minha tropa no escuro não, não és minha tropa no escuro não Apagaste a lua, estou viva na noite perdida na luta com a escuridão Não solta a tropa no escuro não, não solta a tropa no escuro não Sua vida calou a contacta, matou a célula, quer apoio, só olhando e cocô Falava-me o baita, é só lava que eu deito, é falado que eu vinha queima porque eu deito Tá cá dentro uma sombra que acorda-me o ser quando eu deito Confesso eu ao deitador fundo, é uma espada e eu não sorto Lembro histórias na mesma da X Calibur Já me entraste no dia, alargaste-me a ferida Tua vibe contrasta com a minha escura, lembro do que ela me fazia Já me estragaste a vida, mandaste-me a curtir pedida Digo na conversa que acabo, ela jura às amigas que isso é uma mentira Eu encontrei-me quando não quis mais saber por onde vais Basta querer voltar aqui mas não há mais Vou esquecer o teu nome enquanto sais Eu encontrei-me quando não quis mais saber por onde vais Basta querer voltar aqui mas não há mais Vou esquecer o teu nome enquanto sais Queria alargar-te a visão, fiquei cega por ti Podia ter sido a feição, não fiquei por aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.